E aí galera do canal, isso aqui é Flamengo, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil e maior do mundo. Bomba! Revira a volta no caso Flamengo e Fluminense e Globo em transmissão de logo mais Flamengo e Fluminense pela Taça Rio e pelo Carioca. O Flamengo pode ganhar duas taças logo mais do Carioca e da Taça Rio. O Flamengo tem o direito de transmitir o jogo, não só o Fluminense pode transmitir, mas o Flamengo pode transmitir o jogo de logo mais. Na Flá TV será transmitido o jogo do Flamengo com o Fluminense, o Flamengo pode transmitir o jogo de logo mais Flamengo e Fluminense será transmitido pela Flá TV. E os últimos capítulos dessa novela a gente vê mais, logo mais, porque está na justiça. O STJD já disse que o Flamengo pode transmitir o jogo e o Flamengo está na justiça lutando para essa transmissão. E logo mais o Flamengo irá transmitir o jogo Flamengo e Fluminense pelo Taça Rio, pelo Carioca. O Flamengo irá transmitir na Flá TV, galera. Se liga por lá, vamos bater recorde ali na Flá TV e vamos assistir o nosso Flamengo contra o Fluminense pela Taça Rio e pela final do Carioca, que pode acabar hoje, nessa quarta-feira, o Carioca para o Flamengo e para o Fluminense. O Flamengo e Flamengo